Este é o solo da introdução da música Tristeza do Jeca, gravada pela dupla Tonico e Tinoco. Eu fiz aqui de um jeito diferente, uma digitação diferente. Eu vou explicar como fica essa digitação e depois explico a tablatura. Minha viola está afinada em Ré sustenido, meio tom acima de Ré, meio tom abaixo de Mi, Ré sustenido ou Mi bemol. Lembrando a vocês que este solo pode ser feito também no violão, pode usar a mesma tablatura, porque é feito em duas cordas e essas duas cordas, dois pares de corda aqui da viola, a afinação é a mesma do violão, então vai valer para o violão e para a viola. Então vou começar aqui na casa 9 e 10 do primeiro e segundo par. 9 no primeiro e 10 no segundo, então vamos fazer isso, puxar todos. Agora com o dedo 3, vem aqui na casa 11, casa 12 com o dedo 4, duas vezes. Então vai ficar, ó... Voltou para a casa 9 e 10 de novo, duas vezes, né? Agora vem aqui na casa 7 e 9, ó... Pocou duas vezes. Pressionar a casa 9 aqui, ó... Casa 11 com o dedinho. Casa 9 de novo. Casa 7 e 9 de novo. Então vai ficar assim, ó... O dedo 2 permanece aqui na casa 10, ó... Vem até na casa 11 aqui, né? Casa 5 e 7. Toca mais uma vez na casa 5 e 7. Arrasta aqui para a casa... Casa 7, casa 9 e 10 de novo, né? Casa 9 e 10, né? Da duas vezes. Agora a casa 4 na segunda e 7 na primeira, ó... Casa 4 ainda na segunda e casa 5 na primeira. Agora vai inverter o dedo aqui, ó... 4 na primeira e 5 na segunda. Na tabulatura eu não fiz slide. Daqui da casa 5 e 7 vai para a casa 9 e 10 sem slide, né? Mas o slide é feito conforme a pessoa quiser, né? Slide pode ser começado aqui, né? No começo também, né? Ou pode ser sem erro, né? Começar diretamente, ó... Ou pode começar o slide na primeira casa, ó... Né? Então é feito de qualquer casa que quiser. Pode começar o slide. Então eu vou fazer mais uma vez aqui, ó... Vou fazer sem slide, do tipo que está na tablatura. Vou fazer belém, então. Então é isso aí. Vou explicar a tablatura agora. Então, começa aqui o solo. Primeiro e segundo par da viola. Cada linha desta vai valendo por duas cordas. Corda mais fina. Essa aqui é a mi, na casa 5. Começando com o dedo 1, na casa 9. O dedo 2, na casa 10. O segundo par. Aí o dedo vai permanecer na casa 10 aqui, ó... Tá vendo? Aí o dedo 3 vai aqui na casa 11. O dedo 4, na casa 12. E o dedo 2 está permanecendo aí, ó... Na casa 10. Toca duas vezes aqui, né? Na casa 10 e 12. Então volta pra casa 11. Vai voltando os dedos, né? Com o dedo parado aqui na casa 10. Toca duas vezes. Agora vai pegar a casa 9 e 10. Vem até na casa 9 e 10, né? Quer dizer que no mesmo lugar começou... Ó, vai voltar no mesmo lugar. Agora vai pra casa 7 e 9. Toca duas vezes. Aí o dedo já vai permanecer na casa 9, ó... Mesma coisa que fez aqui, ó... Permanecer na casa 10. Agora na casa 9. Dedo 2 permanece, ó... Aí vai trabalhando aí com os outros dedos, ó... Casa 9, casa 9, casa 11. Volta pra casa 9. Agora 7 e 9 de novo. Que é essa mesma casa, né? E vai lá na casa 5 e 7. Depois na casa 5 e 7. Volta na casa 9 e 10. Toca duas vezes. E vai dar um salto lá na... Casa 4 do segundo par. Que pressiona com o dedo 4. O dedinho. A casa 7 do primeiro par. E agora vai trocar na casa 5 e 4. 4 no segundo. 5 no primeiro. É assim mesmo aqui, ó... O dedo vai pelo menos permanecer aqui. Agora vai inverter, ó... Inverter o dedo. O dedo 1 pega o primeiro. O primeiro par na casa 4. O dedo 2 fica na quinta casa. Então é isso aí. Espero que entenderam. E até o próximo vídeo. E aí